Galera, como combinado, de manhã eu trouxe o Clash Royale em 3D E agora chegou a vez do Clash of Clans Vamos conhecer uma vila por dentro, em 3D E você vai poder jogar comigo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como eu disse aí, mais cedo De manhã eu trouxe o Clash Royale em 3D Isso mesmo E agora, como eu prometi, é óbvio Vou trazer aí o Clash of Clans em 3D Conhecer uma vila por dentro Como será que funciona tudo O que tem dentro do centro da vila Cara, vamos conhecer tudo, aos poucos Agora, aqui, no Clash of Clans em 3D E você vai poder baixar aí o programa Pra poder jogar no seu computador Tá aqui embaixo na descrição Clica aí, junto com o canal do criador Que é o Hardcore Que é muito top O negócio dá um trabalho danada E é o seguinte Então, vamos parar de conversa E vamos aí conhecer o jogo Vou aqui, clicar no Play Vamos lá, clicando no Play agora aqui Isso aí E já começamos aí com o nosso amigo aí É, o basicão Que aparece sempre aqui, ó Você comanda pelo WASD Normalmente, como eu falei de manhã E aqui nós temos aí, ó Um barracão que vai levar você Diretamente aí, ó Barraca O quartel do construtor, né É, pra levar você A cabana do construtor Pra levar você diretamente aí Para o Clash of Clans Já caímos no Clash of Clans E olha a música É, essa é a música Do Clash of Clans Nós estamos aqui, ó Aqui tem os dois As duas cabanas do construtor Que eu coloquei Pra poder entrar no Clash Royale E agora nós vamos trocar aí o personagem De manhã eu fui com o Mago Vamos aqui colocar então Agora o... Bárbaro Vamos colocar o Bárbaro Porque de manhã eu fui com o Mago Apesar que eu gosto muito mais do Mago, né, mano Bom, vamos fazer o seguinte Vamos trocar para o Mago, mano Depois eu volto com o Bárbaro, mano Que eu gosto do Mago Eita, pô Peraí, peraí, peraí Vamos virar, vamos virar, vamos virar Ô, 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 ô Aê, ó lá, ó lá Olha o que aparece ali atrás, ó É uma vila É isso aí, ó É a minha vila Olha isso aqui Isso aqui é a mina É a mina de ouro, mano É a mina de ouro, ó Vamos ver Será que destrói? É a mina de ouro Fireball Aqui, ó O coletor de Elixir Olha que da hora, cara O coletor de Elixir Aqui nós temos aí, ó O... Onde a gente deixa as tropas, né Cara, muito top Ali o coletor O... É... Ô, meu Deus O armazém de Elixir Aqui o armazém de Elixir negro Olha que armazém de Elixir negro, mano Cê é louco Os muros A defesa aérea ali, ó A torre do... Carasqueiras Cara, aqui tem o centro da vila Vamos ver o que tem dentro do centro da vila, mano Vamos ver o que tem dentro do centro da vila Ó Dentro do centro da vila tem o seguinte Tem uma mesa ali Parece uma mesa de bar, né, mano E tem uma escada Vamos ver o que tem na escada Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui É, já sobe pro outro andar E aí vai subindo pra outro andar também Meu Deus Quanto andar, mano Vamos pular aqui Deixa eu ver Aqui em cima não tem nada, mano Aqui em cima não tem nada Mas dá pra ver lá embaixo, ó Dá pra ver tudo lá embaixo Que doideira Vamos ver aqui, ó É, não tem mais nada aqui pra cima, parece Vamos descer, vamos descer Pra poder conhecer mais Vamos descer rápido aí Pra conhecer mais a nossa vila, mano Aqui tá o... O... O armazém de Elixir negro Ali tá o armazém de ouro, mano É, moleque Ó lá, armazém de ouro O ouro caindo lá de cima, ó Ó lá, que viagem Caindo lá de cima Ó a torre do mago, mano Ih, tem um outro mago lá em cima, ó Ó lá, ó lá Ó lá Fireball Fireball Mas não faz nada Porque aqui, pelo que eu entendi É a nossa vila Ó o morteiro, ó o morteiro Ó o morteiro, que louco, mano Olha esse morteiro, mano Olha esse morteiro Cara, olha ali, ó Ah, vou mostrar pra vocês ali, ó Ah, ó Aqui um canhão Beleza E aqui tem o laboratório, mano O que que tem no laboratório? Vamos entrar pra ver Olha lá, cara Olha lá Tem tipo um lugar pra você ficar lá dentro, ó Acho que é ali que melhoram as tropas, mano Ali que melhoram as tropas Vamos ver ali, ó Ali tem um quartel Aqui, tá, beleza Aqui tem um coletor de lixir Aqui tem um quartel, ó Um quartelzinho Vamos entrar no quartel, mano Que da hora, cara 3D, moleque 3D total, mano 3D total, mano Muito top, ó Aqui você tem uma visão da hora De cima Muito legal Olha isso aqui, cara Olha essa vila, mano Olha essa vila Que viagem, mano Que da hora, mano Olha ali atrás Ali atrás parece que tem uma torre inferno Pelo que eu entendi O que tá fora ali da vila A uma distância boa Ela é do inimigo, né Ela é do inimigo Como se fosse do inimigo São duas torres inferno, cara Duas torres inferno Vamos ver aqui, ó Olha ali Aqui embaixo, ali, meu Onde tem mil E tá em azul A gente perde vida Ah, tá torrando a gente, mano Tá acertando a gente Vamos derrubar Vamos tentar derrubar Será que derruba? Nossa, mano Não morre, não Não morre Ah, não morre Ah, não morre Só fica negativo Não morre Eu tomo torrada Mas não morro Pelo menos é isso Sai pra lá, mano Sai pra lá, mano Sai pra lá Ai, caraca Olha isso aqui, mano É uma Tesla, mano Nossa Olha isso, mano Que viagem Olha isso aqui, moleque Ah, não Olha que viagem, mano Um mago Um mago todo louco, mano Um mago todo doido Eita, porra Tá caindo alguma coisa ali também Ai, caraca Nessa, mano Tem umas voando Ah, um morteiro, mano Um morteiro Fire, fireball 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 Aqui tem uma Defesa aérea Eita, porra Mais uma Tesla Ai, caraca Minha cabeça Olha um canhão ali Olha um canhão Olha um canhão Fireball Fireball Ah, moleque Olha aquele canhão ali, mano Que doideira, mano Que loucura, mano Que loucura, moleque É isso aí, ó Clash of Clans em 3D, mano Olha aquela vila, moleque Olha aquela vila Muito legal As duas torres do mago Lá ali, ó Uma Duas não Tem três Tem uma do outro lado também, ó Os coletores de Elixir As minas de ouro Os armazéns de Elixir Também O armazém de ouro também Mano, muito louco Muito legal mesmo Cara, eu gostei demais, mano Então é isso, mano Eu queria que vocês aí Já quem não for inscrito Se inscreve no canal Quem curtiu aí Já deixa o seu like Pra ajudar a gente Porque é muito top, cara E eu curti demais Essa animação aí Do Clash of Clans Em 3D, mano Em 3D, moleque Muito top, né Eita porra Olha lá Olha que da hora, mano Esse mago Olha esse mago, moleque Zica, né Zica da balada, moleque É isso aí Este foi o vídeo De Clash of Clans Em 3D Pra vocês aí Que não conheciam Então, como eu disse aí No Clash Royale Se você quer jogar O link tá aqui embaixo Na descrição É só clicar Baixar o jogo Não precisa instalar Já vem o link Executável É só você clicar E começar a brincar E fazer uma zoeira E se você conseguir Alguma coisa diferente Aí ou ver Alguma coisa diferente Manda pra mim Porque, ó Aqui deve ser uma Tesla nossa Porque eu vou Eu trago aqui pra vocês Com o seu comentário Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Como eu falei E é isso daí Tamo junto, galera É nóis E agora eu vou jogar Meu Clash of Clans Em 3D É nóis Um abraço Fui! E hoje nós Que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista, entrevista Conquista e adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda